Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos aqui no canal. Bom, pessoal, hoje eu vou estar aí apresentando pra vocês um vídeo aí fazendo progressiva no cabelo. Quem tá fazendo é minha filha. É caseiro, não é nada profissional, mas o resultado já tá aqui, né? Olha, tá bonito, ó. Cabelinho branco tem que pintar, né? Esse mês é mês do casamento dela. Aí, espera aí que vocês verem um pouquinho das etapas, né? Da gente se arrumando, fazendo as unhas, os cabelos já tá, né? Já tá feito. Então, aí acompanha o vídeo, pessoal. Se vocês gostarem, curta, compartilha, ativa o sininho, tá bom? Bora pro vídeo? Da vinheta! Bom, pessoal, já lavei. A minha filha tá secando pra trazer a parte da árvore, pra passar o seu tempo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí, já tô muito bem-vindos aqui. Escuta, compartilha, ativa o sininho, tá? Pra receber notificação nos próximos vídeos. Bom, gente, eu tentei acender aqui o flash, olha só pra vocês verem. Mas, está, dá muito... Fica com a luz muito clara, esquisito na vidro, né? E eu não falei, estou editando aqui o vídeo e estou falando por cima, tá bom? Bora acompanhar o vídeo aí. Espero que vocês gostem do resultado do meu cabelo, tá bom? Minha filha, ela é maquiadora, não é cabeleireira, tá? Mas, ela tá fazendo e ela faz muito bem feito. Ela fazendo em casa mesmo. Ela trabalha em casa de maquiadora, ela faz exarnete de sobrancelha. Ela tem um cantinho, um espaço dela ali, eu não tô lá, não. Bom, agora eu tô com o produto aqui no cabelo, aguardando. Fiquei 40 minutos, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês... É... O produto qual é, tá bom? E eu gravei da forma errada, gente. Olha só, ela passando por etapas. A minha raiz estava bem enrolada, gente. Bem, bem crespa já, tá? Vamos aí aguardar como é que ficou o resultado. Ela já passou no cabelo todo. Está arrumando melhor como pente, né? E depois, esse aqui pode lavar, pessoal, tá? Eu vou tirar... Vou ficar 40 minutos. E, ó, já tirei o excesso. Eu já enxaguei, sabe? Tirei o excesso aqui dentro. E ficou direito 1% não, tá? Agora ela tá fazendo a... A escura, né? Ficou na cabeça assim. E depois tá pra pra enxergar. Bom, vocês aí sabem como é que é que vai aparecer, né? Tô mostrando como é que foi no dia de hoje. Tá? Pra ver aqui que tá aí, meu papo de novo. E aí, gravando um pouquinho pra você. Então, meu papo de novo. Tenta no produto que arde os olhos. Como que até pra ficar bonita a mulher solta, pessoal. Você é mulher e daí sabe. Bom, gente, o resultado foi esse. Eu gravei de vários jeitos. Olha só o brilho que tá esse cabelo, gente. Desmaiou mesmo meu cabelo. Ficou muito lindo. Muito brilhoso. Eu amei o resultado, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E desistir um pouquinho como foi o procedimento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Curta aí, gente. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Olha só o resultado do cabelo. Olha. Tá maravilhoso. Não vou mostrar o outro lado porque vai fazer sombra. Eu não sei gravar muito bem, tá bom? Mas do jeito que tá aqui, tá aqui, tá? Vou pra vocês verem. Olha só. Só lavei na hora que fez mesmo a progressiva pra tirar o excesso. Ainda não lavei. Tá muito macio. Soltinho, gente. Não tá oleoso, tá? Tá muito bom meu cabelo. Eu amei, gente, o resultado. Agradeço aí a minha filha, Miriane Pontes, tá? Segue ela lá no Insta, tá? Se quem quiser seguir ela, vai lá no Insta, procura Miriane Pontes, tá? Ela faz design de sobrancelha e maquiagem, tá bom? Acompanha ela lá. Segue ela lá. Também me acompanha aí no Kawai, gente. Sil Família, tá bom? No Kawai. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Fui! Tchau, tchau.